Minha mulher começou a discussão Mas declaro nem minha atenção Eu peguei o meu celular A treina te sabe, chamei meus irmãos Perguntei onde era o rolê E hoje a noite ia comparecer Na sequência eles deram risada e falaram o que que é Logo você, logo você, logo você, logo você, logo você Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela Fui, partiu a ódio, é o Mandela Fui, partiu a ódio, é o Mandela Fui, partiu a ódio, é o Mandela Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela Fui, partiu a ódio, é o Mandela Fui, partiu a ódio, é o Mandela Fui, partiu a ódio, é o Mandela Minha mulher começou a discussão Mas declaro nem minha atenção Eu peguei o meu celular, a treina te sabe, chamei meus irmãos Perguntei onde era o rolê E hoje a noite ia comparecer Na sequência eles deram risada e falaram o que que é Logo você, logo você, logo você, logo você, logo você Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela Fui, partiu a ódio, é o Mandela Fui, partiu a ódio, é o Mandela Fui, partiu a ódio, é o Mandela Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela Fui, partiu a ódio, é o Mandela 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 Fui, partiu a ódio, é o Mandela